Música Oi gente, é Lia, tudo bom? Bem-vindos ao Book Hall de Setembro. Gravei um pedaço num dia e agora eu tô gravando o resto. Eu achei que não ia chegar, mas acabou chegando. Então primeiro dá uma olhadinha na gravação que eu fiz outro dia. Que é o Exterminador do Futuro da Darkside. Como, né, tudo da Darkside é linda essa edição. Mas eu fiquei um pouco decepcionada quando eu percebi que é o livro baseado no filme. Como é um clássico, sei lá, vamos ver. Logo que eu voltei de férias também, eu vi um vídeo na Livrada falando de Mo Flanders. E aí me apaixonei pela história. É uma edição super bonitinha, do Ozaki Naif. E aí no Sebo do Messias acabei comprando. Esse livro do Stephen King, Four Past Midnight. Eu acho que é um livro de contos, se eu não me engano. Esse livro do Peter Straub, The Hellfire Club. Tem pouquíssimas coisas do autor aqui no Brasil. Sei lá, tô pegando tudo que eu acho dele. E Jurassic Park, que eu achei bem legal. Encontrei lá no Sebo do Messias. Acho que isso foi da Amazon. O Pequeno Príncipe, essa versão da Zahar, capa dura. Acabei pegando a Dança da Morte pro meu projeto de ler todo o Stephen King. Eu não lembrava que tinha Hora do Vampiro. Comprei Salém. Talvez então acabe sorteando esse livro. Do Stephen King também comprei Joy Land. Pra variar, fui do Exército da Salvação também. E acabei comprando o Retrato de Dorian Gray. Edição exclusiva para Clube Internacional do Livro. Esse livro do Conan Doyle, que tem algumas histórias do Sherlock Holmes. Nunca li nada do Sherlock Holmes aí. Sei lá, achei legal comprar esse daqui, que tem várias historinhas. Cada um por R$1,99. O Retrato Macabro, da Heather Graham. Graham. Da Arlequin Books. Não sei, não conheço nada, mas sei lá, achei legal o título. Aí uma coisa que eu não achei que eu fosse encontrar. Do Isaac Asimov, Sol Desvelado. Porque é meio novo esse livro, né? Tudo Que Você Precisa Ler Sem Ser Um Rato de Biblioteca. Do Humberto Eco Baldolino. Eu não sou muito fã do Humberto Eco, só li o nome da Rosa. Mas sei lá, eu vi uma vez alguém falando bem desse livro e tal. E ele estava R$4,99 e aí decidi pegar. O Filho de Rosemary, que eu nem sabia que tinha uma continuação, Bebê de Rosemary. E do Marios Vargalhosa, Travessuras da Menina Mar. E sempre que eu vou no Sebo do Messias, eu acabo indo na Liberdade, né? Eu desço na Sé, passo no Sebo do Messias e vou andando até a Liberdade. E acabei comprando umas besteirinhas, mas nem tão besteirinhas assim. Comprei esse mini marcador, tá vendo? Que é daqueles que tem o suporte. Só que ele é do tamanho de uma caneta. E aí ele serve, na verdade, pra você colar realmente no lápis ou numa caneta. Sempre vai ter os marcadorzinhos. E aí vem com o refil aqui, é bem legal. Eu vou experimentar em breve. Comprei várias canetas, porque eu sou viciada em caneta e eu gasto muita caneta. Aí como eu fui num sábado, tinha algumas barraquinhas da feirinha. Tem uma barraquinha que eu sempre vou pra comprar esses marcadores, ó, de imã. Ele é feito à mão e é daqueles marcadores de imã. Olha que bonitinho. Peguei esse aqui também. Todos são iguais de imã, assim. E assim. Tem uns marcadores desse também, que são de florzinhas secas e tal. São bonitinhos também, mas eu gosto mais desses que tem os bonequinhos. Na Liberdade eu também sempre vou numa lojinha que chama Haikai, que fica dentro dos shoppinhos lá das galerias. E eu achei esse marcador, olha que bonitinho. É daqueles fininhos, mas com os tracinhos brancos assim, tá vendo? Paguei R$6,50. Acho que tá valendo mais a pena do que comprar os da Tilibra, que tá um absurdo de caro. Acabei comprando mais marcadores ainda, que são esses de imã também, ó. Eu tinha acabado de voltar da viagem, ainda tava naquele esquema, assim, de querer andar pela cidade e tal. E acabei fazendo um roteirinho que eu não fazia há muito tempo. Se vocês quiserem, eu faço um guia de, sei lá, desse passeio. E agora eu vou mostrar os livros do Submarino que chegaram. A Volta do Parafuso, do Henry James, que falam que é uma das melhores histórias de fantasma do mundo, que eu só conhecia de nome. Os Justiceiros, do Stephen King, já tenho, né? Então acho que eu vou acabar sorteando em algum momento. No Bunker de Hitler, do Joaquim Fest. A Autoestrada, do Stephen King, que vai pro meu projeto Lendo King. Fiquei com a montagem de relê Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E aí eu quis ter um livrinho mesmo, assim, porque da última vez que eu li, eu li num papel impresso, ou copiado de algum lugar. A Bibliotecária de Auschwitz, que eu fiquei com vontade de ler, assim. Parece interessante. E o primeiro romance do João Baldo Ribeiro, Setembro Não Tem Sentido. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.